Bora que bora rapaziada Temos acelerado Ai tu é doido moço Eu sei parte de Minas Olha, parte de Minas Ai, me foco o Daniel ali O Daniel ali de, me esqueci o nome O nome é que ele mora De Pato de Minas para dentro E eu venho conversando ai Coisa nada, passou rapidinho até Ai eu ia lá para o patrocínio Só que ele falou que ele por Cuidar a chá, ele se tiver a chá É melhor A estrada é uma coisa mais pesada Mais pagamento espetual E a volta é menos Eu ia ter que ir lá para o patrocínio Em Ponte Nova É por isso que estão roubando muito Lá em Ponte Nova E vão para o ali de Boinha Essa é a serrinha que tem ali Lá Agora é 1,38 E deu 1,38 Vamos ver se é bom tempo para O cara queria só o passado de manhã Esse gol Mas falou que Se chegasse amanhã de tarde Lá ele descarregava A gente não está precisando da mercadoria Que ele tem que ir no passado Vamos ver se eu consigo chegar A primeira hora lá Diretinho Para descarregar Vai ficar alegre Se me passava me carregar Vou falar do balete do menino Ele falou que me carregava Sábado Ele me passou o contato Com o cara lá E Ele falou que me carregava No sábado Vamos ver Descarregar amanhã É da boa Minha carrega o salve para casa Tudo certo Domingo de noite É boa É boa É boa Viremos aí Viremos aí De 85 90 Deixando correr nas descidas Aproveitar na subida O Daniel estava indo para casa Para carregar o abacate Estava só com as caixinhas vazias Daí Ficou para trás Pegou a subida da casa dele Ele passou por mim Eu olhei e conheci A pesinha dele O dia que eu vi ele Lá no posto do Jean Ele estava Só que eu Nem filmei Nada São danças Carvalho E ele estava lá Só no chassim Estava com uma carrosseria Em cima Que ele não tinha trazido E por lá no bloco E aí Estava para fazer a carrosseria E erguei Coisaradas E fazia para o dentro Ficou desimando Nossa Mas ficou lindo Doendo aí Ele foi para a casa dele E aí E aí É doido E aí Não vou na merda Acabamos ainda tarde Lá para ficar Maravilhinho Queima mais na beira Da pista Que seus Tinhos E Pegando fogo Na caixa D'água Diz Olha lá Olha lá Olha lá E o São uns quantos patateiros Já na toda Começou agora A pouco Com uma Teguino E duas Pezinhas Se não me engano De ponta Ai meu Deus E eu já estou Levando sozinho No desertão Vamos botar Podendo Registir Desenhar Esse amanhecer lá Em Almeida Vai ser fácil 3 e meia Beleza rapaziada Bom dia Olha Olha esse dia E o Mal menos Ah A gente tinha falado A carga lá Saiu um pouquinho Torta pra lá Já Da roça E aí Eu rateei Era pra ter botado Cinta já Lá Quando eu saí Achando que não ia Entortar muito Daí ela Deu uma abridinha Lá Onde o Piazão Deu a barriga Ela abriu pra lá Eu passei As 3 cintas ali Pra garantir Nem abriu muito Deu uma barriguinha Uma estufadinha Do uma barriguinha Do uma barriguinha É Seis 3 cintas ali Agora tudo certo Vai embora Tem isso que foi muito Não O ruim é que foi pro lado Do caramba Tá forçando A frente Parece que tem Tá isso que tem certo Não vai chegando Mas uns 300 km Temo ali No 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 Birigui Dei uma tocadinha legal Essa noite Não foi correria Mas foi direitinho Daí rendeu A viajada Vamos ver se com aquelas 3 cintas Vai dar uma Uma amenizada Peguei um 3 cintas também Que olha Só Deus Não é Uma buraqueira Do John Buraqueira Não Uma trepidação Tirando os canavial Só passa aqui Escanavieiro Pesado Que dói Só na canhota Na contra Todo mundo No market Mas o dia Tá bonito Amanheceu bonito Olha lá O céu É louco Cê é louco Olha aí Vai lá Vai lá Vamos lá A honra de moto Vou parar pra tirar uma patinha Mas nem vou Botandinho de novo Na idade Talvez consiga chegar lá Até meio dia Pra descarregar De tarde E carregar amanhã Pra Porto Alegre Vem da boa Aquela carga torta Não tava Nos plantos De noite Cara Não Vinheta Tudo certo Agora Amanheceu Agora Só fica Cuidando No retrovisor Segurei lá Que fizeram O que tava fazendo Do lado Do motorista Que fez Mais fechada Deu o que tava fazendo Do lado do carona Fez reta E bem em cima Do truco de atração Ali Onde abriu bem Ele Tipo Deu uma barriguinha E abre Tchau Tendência É só puxar cada vez Mas Deu puta Aperte Só dale 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 Pra não Levale Hoje é muito Sofrimento E trabalho E estresse E estrada Arranha E encurvaiada E marraiada Chegamos No Birigui Meu chapa Tati Online 8km Encostar Lá No Pavião Na mão Então eu sei Pra descarregar Hoje Tem uma cibada Descarguinha Pra descarregar Mas Não foi de certo Eu não consegui descarregar Senão Eu tenho pego Carguinha Deu uma Encortadinha De leve Mas tem um pouquinho Agora Tem um pouquinho Coisa Que são Uns 2m pra fora O negócio ali Ai 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 Já tem mais Cinta lá E ficou show Nem mexeu mais Agora Vamos entrar aqui Pra Na Birigui Falei pro Rafael Pra ele não descarregar Agora Falei que Quer ajudar Ajudava Descarregar Hoje Eu carrego Amanhã Cheguemos Cheguemos Vou encostar Ali na outra Sombra Que é melhor E Ele vai ver Se vai conseguir Descarregar Hoje Vai tentar Descarregar Amanhã Seria uma boa Descarregar Hoje Amanhã Ficava Livre Aú Ui X Vamos Aproxado Do mundo Moço Olha O que é Querido Deu uma Minidinha Ai Leve Por favor Uma embarigadinha Um pouquinho Coisa Coisa Beleza Então rapaziada Já vai deixando Seu like Se inscreve Compartilha Que eu vou Estacionar Ali Vamos ver Como é Que vai dar Se descarregar O Não Vamos Carregar Amanhã Vai Tem mais Vinte Arada Coisa Arada Que vai dar Rapaziada Valeu Tudo bom